Mas enfim, a gente vai falar de estaduais daqui a pouquinho, né? Já, já, segura aí. Porque você tem coisa quente e exclusiva pra mostrar pra gente. Números do maior raio-x do torcedor da história do futebol brasileiro. É isso, Stéphane? É isso, minha gente. Segura aí na cadeira. Vamos começar essa semana e começar com números quentinhos. Uma pesquisa abrangente, hein? A gente traz agora em primeira mão pra você os dados desse raio-x que foi feito aqui por nós na CNN Brasil, pela Itatia e pela Quest. Essa é apenas a mais abrangente pesquisa já feita sobre futebol aqui no país. Foram mais de 6.500 entrevistas feitas de forma presencial em Rafa em 325 cidades do país. Ou seja, é aquele recorte realmente nacional. E agora a gente vai trazer pra você, em primeira mão, quais são... Isso sempre dá polêmica, hein? É, mas agora é pesquisa, é dado científico contra a ciência, a gente não questiona. Mas torcedor de futebol não acredita nem no... Sabe assim, se o resultado não é favorável a você, você vai contestar até o último... Até o último fio de cabelo do pesquisador, né? Brinhar contra a ciência tá meio difícil, viu? Nesse caso, minha gente. Pesquisa presencial, a gente destaca pra vocês, claro, né? Toda pesquisa tem também uma margem de erro de 1.4 ponto percentual pra mais ou pra menos. A gente vai trazer o recorte, mas sempre lembrando com essa margem de erro aí. Vamos botar na... Ah, já tá aqui, ó. A arte completa pra gente. Quem são as maiores torcidas? Olha aqui, 24% dos entrevistados responderam que torcem pro Flamengo. Quase um em cada quatro entrevistados, hein, Rafa? Lembrando aí a margem de erro pra mais ou pra menos. Pode dar 25 e um pouquinho. O Flamengo que já tinha a maior torcida do país, sempre teve, né? E vem nessa fase espetacular, né? Ganhando... É claro que agora tá passando o momento mais delicado. É, mas assim, vem de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com personagens muito populares, né? Você pega o Gabigol, o Pedro, que são caras famosos, né? Isso sempre provoca um aumento no volume de torcedores. Arrascaeta, Jorge Jesus, agora VP. Exatamente, é. VP vai baixar um pouquinho esse número aí, mas... E o Corinthians em segundo, ali. Falando em baixar, vamos pros 18% do Corinthians que aparece na segunda colocação. Olha aí, né? A dominância desses dois times. Um no Rio de Janeiro, um aqui em São Paulo, somados aí, né? Tem quase 50%, dá pra dizer, né? Mais de 40% da... Isso porque não ganhamos nada há seis anos, hein? Olha aí. Nada importante há seis anos, hein? Olha aí. Quando voltar a ganhar, a gente encosta de vez. E aqui na terceira colocação, o Palmeiras aparece com 9% dos torcedores aí contra o rival. São Paulo, 8%. Alguma surpresa aqui pra você nesse resultado? Não, geralmente tem uma troca entre os dois, né? Dependendo de quem tá na melhor fase. O São Paulo também é um time que não ganha nada já faz tempo, né? Ganhou um Paulista agora, mas título importante mesmo desde 2012, né? Palmeiras sim, né? Nos últimos anos ganhando, principalmente os dois últimos anos, três últimos anos aí, ganhando praticamente tudo que disputa aparece na frente do São Paulo com um ponto percentual a mais, mas dentro ali da margem de erro também. E aí vem os dois de Minas Gerais, empatados, hein, minha gente? Cruzeiro e Atlético Mineiro. 5% cada um. E aí a gente destaca que em caso de empate, a gente sempre coloca aqui na nossa arte a ordem alfabética. Por isso o Atlético Mineiro aparece primeiro, depois Cruzeiro. E o Vasco? 4%, soma 4% da preferência dos entrevistados. Aqui chama atenção, né? Porque os times do Rio são times nacionais, né? Você vê, onde vai o Vasco? Lota aeroporto, lota estádio, né? Mas aí talvez também seja o resultado de tanto tempo. O Galo vem bem, o Cruzeiro já passou três anos na segunda divisão, mas o Vasco está quase 10. O último ano do Vasco foi 2012, né? Quando ganhou, não, 2011, quando ganhou a Copa do Brasil, não foi isso? Aí depois 12 foi eliminado pelo Corinthians na Libertadores, quando o Corinthians foi campeão. E depois, uma década só de sobe e desce, sobe e desce, não joga nada. Olha, eu sou de uma família vascaína que é bastante fiel e está nascendo mais vascaíno, hein? Está nascendo? Então, está somando aqui para os 4%. Porque tem isso, né? Como é que você vai convencer uma criança, né? Por mais, se é a família, tudo bem. Mas por que uma criança hoje vai torcer para o Vasco? Não estou aqui questionando a grandeza do Vasco, pelo amor de Deus. Não, é de conquista de títulos, o critério é esse. Mas é isso, você não tem ídolo, você vê o teu time lá toda hora mal, é segunda divisão, aí volta até. Volta, desce, atrasa salário, né? Fora os problemas todos de diretoria, de gestão, né? Exatamente. Tem todos esses problemas realmente no Vasco. Mas Vasco está aqui, ó, bem consolidado, né? Fora do G5, mas ali nas últimas 5 colocações. É o sexto colocado. E aí depois vem o Grêmio com 3%, mesmo percentual do Santos. E aí, Rafa, eu acho que a grande surpresa aqui, né? Três times fora do eixo Sudeste-Sul. O Bahia com 2%, né? O Internacional ali com 2% também. E o Esporte Recife com 2%. Isso aqui vai dar polêmica, hein? Vai dar. A maior torcida do Nordeste, né? É o Bahia. É o Bahia, pela nossa pesquisa aqui. É, 3%. E o Grêmio bem na frente do Internacional, né? E tem a margem de erro, né? Grêmio com 3% também, Internacional com 2%. Tem a margem de erro ali de 1.4%. Vamos lembrar, por isso que eu falei, é sempre bom a gente olhar esse recorte lembrando na margem de erro. Porque aqui, né? Quando entra nas minúcias, pode ser que tenha alguma diferença. Mas tá aqui, ó. O G10. As 10 maiores torcidas do Brasil. Flamengo dominando, Corinthians em segundo, com muita distância dos outros que vão ali se dividindo. Chocado? Não, nem tanto. Eu acho que tá mais ou menos dentro daquilo que a gente imagina, né? Mas com informações preocupantes pra algumas equipes, né? O Vasco, o Santos, né? E a maior torcida do Nordeste segue sendo a torcida baiana. No Rio Grande do Sul, fatalmente, vai dar aí alguma polêmica, né? Porque em Minas, o critério é a ordem alfabética, né? Isso, é. Estão empatados. Então, a gente pode dizer que os dois estão absolutamente empatados. Isso. No Rio Grande do Sul, que é um outro estado que tem essa rivalidade muito latente, né? Porque são duas equipes só, né? Ou é um ou é outro. Aí tem a vantagem pro Grêmio aqui. O que também, talvez, se justifique pela boa campanha recente da história do Grêmio, né? Sim. Desde 2016, ali, o Grêmio tá ganhando Libertadores, Copa do Brasil e o Inter. Dá o chão agora. E o Inter não ganha nada. É. Olha aí. Desde... Olha, já faz tempo. Nem me lembro quando foi. Foi a última Libertadores, em 2010. Depois, acho que não ganhou nada, né? De nacional. Copa do Brasil não ganhou. Brasileiro não. Então, acho que é isso mesmo. 2010, o último. Ou Sul-Americana, pode ser que tenha tido em algum momento aí. Mas, é isso. É isso. E pesquisa importante, que é uma hora que os clubes estão discutindo formação de liga, né? Isso. Como vão repassar dinheiro para os clubes. Quem tem mais torcedor merece ganhar mais, mas se merece ganhar mais, como é que você faz para não aumentar a diferença esportiva entre aqueles que têm menos torcida? É um negócio bem delicado. É, porque isso aqui tem tudo, né? De quanto a torcida carrega para dentro do estádio, quanto o torcedor está ligado ali na transmissão também. Isso tudo significa dinheiro nos copos. É, mostra que uma liga assim, esses dois aqui, não faz o menor sentido. Quando a gente fala Rio-São Paulo, né? Esse eixo Rio-São Paulo, mas majoritariamente aqui, ó, é Flamengo e Corinthians mesmo. Mas eles também não podem ser recompensados de um jeito que inviabilize os outros, né? É, porque não dá para ter campeonato só com os dois, né? Exatamente. Não dá para esquecer que o campeonato depende do restante. Muito bom. Mas a pesquisa não é só sobre torcida, né? Não, não é sobre isso. Esse aqui é o primeiro só de muitos recortes que a gente vai trazer. Ao longo da semana, a gente vem com mais resultados ainda sobre essa pesquisa abrangente, inédita. A gente tem dados também sobre o comportamento dos torcedores, sobre a rivalidade, né? A gente adora esse assunto. A relação também dos times aqui no Brasil com os times do exterior. Essa pesquisa, Rafa, está imperdível. Está dando o que falar. A gente só vê crianças hoje em dia com camisa do Paris Saint-Germain, né? Do Barcelona, do Real Madrid, um negócio incrível mesmo. O futebol europeu dominando, né? E a Arábia Saudita agora tentando tomar um naco também dessa preferência. Vamos ver o que a pesquisa aponta para a gente. E ainda tem mais. Hoje ainda, a gente tem mais conteúdo fresquinho sobre essa pesquisa ao longo da programação aqui na CNN Brasil, também nas nossas redes sociais, no nosso site de esportes lá, né? O cnn.com.br barra esporte está fresquinho. É multiplataforma. A gente vai contar tudo. Muito legal. Essa pesquisa exclusiva da CNN com a Itatiaia.